Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não mais que o normal Então são zumbis? Não, muito provável Não provável, mas é possível? Twilight! Spike! Entrem! Entrem! Rápido! Antes que ela pegue você! Quem? O pônei zumbi? Pônei zumbi? Spike, não existem pôneis zumbis Pink, o que está fazendo sozinha no escuro? Eu não estou sozinha no escuro Tá bom, o que todas estão fazendo aqui no escuro? A gente está se escondendo dela Você viu, Twilight? Você viu a Zegora? É, Poploon, já te espero falar esse nome Bom, eu a vi olhando em nossa direção Olhando sinistramente para essa direção Então vocês se esconderam sem nenhum motivo? Sem nenhum motivo? Acha que salvar a sua família não é um bom motivo? Desde que a minha irmãzinha viu Zegora na cidade Ela começou a tremer nas ferradurinhas Não, tremei! Sai, eu peguei ela e trouxe para cá Vingou minhas próprias pernas Pela segurança dela Applejack, não sou um bebê Posso tomar conta de mim mesma Não com aquela Zegora por aí Ela é misteriosa Sinistra E assustadora Vocês querem parar com isso? Olhem aquelas listras Que cafona É que ela é uma zebra Uma o quê? Uma zebra E as listras não são uma escolha cafona, Harriet Ela nasceu com elas E nasceu onde? Eu nunca vi um pônei assim por essas bandas Exceto ela Bom, provavelmente ela não é daqui E ela não é um pônei Meu livro diz que zebras vem de terras distantes Mas nunca vi em Poneville Onde será que ela mora? Então é isso Ela mora na Floresta da Liberdade Desculpa A Floresta da Liberdade não é natural As plantas crescem Os animais se alimentam E as nuvens se movem Tão 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 E essa feiticeira malvada na Zecora Mora lá fazendo suas malvadezas Ela é tão má que eu fiz uma música sobre ela Ih, lá vem ela Ela é uma bruxa das bravas Que faz danças macabras E se você a encarar Ela vai te binotizar E depois o que ela vai fazer? Vai pôr o caberão pra vermelho Adentro ela vai te jogar E você vai ser o jantar Então, cuidado! Uau, marcante Ainda tô trabalhando nessa Isso é só um monte de fofocas e rumores Agora digam O que já viram a Zecora fazer? Bom Twilight, uma vez por mês Ela vem aqui pra pôr no filme Uuuuh E depois Ela espiona as vitrines Minha nossa Então Ela cava o chão Que horror Tudo bem, desculpa Mas como isso pode ser ruim? Talvez ela só venha à cidade pra visitar É Talvez esteja tentando ser uma boa vizinha E talvez não esteja espionando pelas lojas Talvez esteja indo pra elas Do nada Pra comprar alguma coisa É Todo mundo gosta de comprar Sabe bem o que eu acho? É, Pou Plum A conversa é de pônei grande Eu sou uma pônei grande E quanto a esse negócio de cavar o chão, hein? Você tem que admitir que isso é muito estranho E se ela estiver procurando por animaizinhos indefesas? Tenho certeza que tudo que a Zecora faz tem uma explicação E se qualquer uma aqui fosse corajosa o suficiente pra se aproximar dela Saberia a verdade Bom, eu sou corajosa Eu vou descobrir sozinha Vocês estão sendo ridículas Bom, eu ouvi falar que a Zecora come feno Pinky, eu como feno E você come feno É, mas eu ouvi falar da forma sinistra que ela come Ei, cadê a Apple Bloom? A porta tá aberta Ela deve estar lá fora E a Zecora ainda tá lá fora Aquela bobinha Eu disse pra ela ficar aqui Spike, fique aqui no caso da Apple Bloom voltar Deixa comigo É Apple Bloom! Volta aqui agora mesmo Cuidado, cuidado, pequena manada Essas plantas azuis não são uma piada Guarde seus abracadabras pra você, ouviu? É, agora é daqui Ai, não acredito Cuidado, cuidado É, volta aqui Zecora É você com sua maldição que deve tomar cuidado E você? Por que não obedece a sua irmã mais velha? Eu, eu Quem sabe que tipo de maldição Zecora poderia pôr em você? Igual a minha música Olha uma bruxa das travas Que vai dançar macabras Que vai te hipnotizar Mas gente, não existe esse negócio de maldição Bom, é interessante ouvir isso vindo da senhorita do chifre mágico aqui A minha magia, a verdadeira mágica, vem do interior É uma habilidade que nasce com você Maldições são artificiais, falsas São feitas com poções e encantamentos Essas fumaças e espelhos são só pra assustar Mas não possuem poder real É só um conto de pônes Espera só, Twilight Você vai aprender que alguns contos de pônei São verdadeiros Ela é uma bruxa das bravas Que faz danças macabras Cuidado, cuidado Se você a encarar Ela vai te hipnotizar É, isso é pra assustar a gente Sem pra tomar ou sem pra zumbar Então o que ela vai fazer? Espera só, Twilight Vai aprender que alguns contos de pônei são verdadeiros Lá dentro vai te jogar E você vai ser o chantagem Então, vai lá Ai, mas que sonho Maldição de montão Uou Talvez agora tenha maldiçoado meu cabelo Ah não, quer dizer o meu chip Não, 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 não Nenhum desses livros tem a cura Ai, deve ter uma explicação real pra isso Uma doença, uma alergia Uma maldição Eu disse um motivo real Algo que aponte pra alguma coisa real Que tal esse aqui? Supernatural? Spike, a palavra supernatural se refere a fantasmas, espíritos e zumbis Que são tão reais quanto maldições Esse livro é um monte de besteira Mas e se você estiver errada, Twilight? E se for uma? Maldição! Uma tradição? Como assim uma tradição? Pink! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ei, Pink, fale sem cuspir Ela tá tentando dizer Que é agora Jogo azul Maldição Receio que eu tenho que concordar Eu não queria dizer isso, Twilight Mas eu te avisei É uma maldição, eu disse Mas, olha, Fluttershy parece bem É, mas não quer dizer que esteja, né, querida? Fluttershy? Você tá bem? Há algo errado com você? Poderia nos dizer? Então, você não vai nos dizer? Cindy não vai ou Cindy que vai? Chega de bobagem! Fala logo, garota! Eu não quero falar sobre isso Isso é hilário Olhe pra vocês Nós temos Hyrit, Rainbow Crash Speech Pie Apple Teenie Flutter Guy E... Não tenho nada Twilight Sparkle Não dá pra inventar nada pra você Não é piada, Spy Agora, começa a procurar nos livros Pra encontrarmos uma cura Eu acho que a gente vai achar cura pra essa maldição na casa da Zecora Não é maldição Eu concordo com o Ernest A gente vai lá e faz ela tirar esse encosto Também não é encosto Ah, mas isso é maldição Deve ser algum encosto Eu não acredito Eu não acredito Isso é toda minha culpa Se eu não tivesse seguido a Zecora Nada disso teria acontecido Eu tenho que resolver isso Aonde ela pensa que vai dessa vez? Eu não ligo pro que você disse, Twilight Tá na hora da gente criar coragem E confrontar a Zecora Vamos lá, garotas Quem vai comigo? Acompanho vocês também Eu não sei, não Parece muito perigoso E quanto a você, Applejack? Applejack? Ela se riu! Ah! Uma de nós pode ter pisado nela Ou sentado nela No cabelo da Harriet Pink, o que tá fazendo? Sério Já ouviu falar em espaço pessoal? Apple Bloom também comiu Aposto que elas foram atrás de Zecora Bom, é melhor encontrá-las Vamos, garotas Vamos lá Ai, minha nossa Isso é tão insensato Ai Pode me dar uma mãozinha aqui? Ops Me desculpa Ai Opa Spike Você vem? Não Tenho que ficar aqui Procurar a cura Ah Twilight Flapple Ai, agora mesmo Meia volta agora, mocinha Não Não? Você não pode desobedecer a sua irmã maior Ai Me desculpa Mas eu sou a irmã maior agora Apple Bloom Volta agora mesmo Eu vou contar isso pro Big Macintosh Ai, eu não acredito Vamos, garotas Temos que chegar até Zecora Rápido Eu faço falar, né, querida? Espera Rainbow Graça da Celestia A gente não pode perder tempo Preciso chegar logo na casa da Zecora Vigora é pior Como é que é? Ah Mas o que é isso? Não, Rainbow É pro outro lado Ah Eu tô horrorosa Esse lugar é horrível Minha nossa Esse lugar é mesmo horrível Bela decoração Pra quem gosta de terror, né? O que parta? O tempo? O atê, o atê, o atê, o atê, meca Ela roubou sua música? Ai, Pink, não tem nada a ver com a sua música Ela é uma bruxa braba Que faz danças macabras Se você a encarar Vai te hipnotizar O que ela vai fazer Por o caldeirão pra ferver E lá dentro vai te jogar E você vai ser o jantar Então Você viu todas essas coisas horríveis Agora acredita em nós, querida Máscaras assustadoras Encantamentos confusos E um grande caldeirão fervente Ai, tudo isso aponta pra Zecora ser Má Ou E se a Zecora só estiver fazendo uma sopa? A temperatura perfeita para um pônei comum Agora Onde será que está a pequena Apple Bloom? Ou E se ela estiver fazendo sopa de Apple Bloom? E se ela estiver fazendo sopa de Apple Bloom? Eu estou chegando Eu estou chegando Apple Bloom O que é isso? O que é isso, Max? Alguém, Alguém, Alguém Alguém Pare com isso Mali, Mali O que fez, Apple Bloom? Não, não, Mali Pare Mônus, mas o que? Não Não sabe o que acabou de fazer Minha preciosa poção, acabei de perder Já sabemos de tudo, Zecora Eu não queria acreditar que nos amaldiçoou Mas as evidências são claras Você me fez parecer ridícula Você me fez suar ridícula Você arruinou meu chifre Como ousam? Destruíram minha casa Destruíram minha poção E sou eu quem faz Quem faz maldição? Você pôs essa maldição na gente Agora vai desamaldiçoar Não é sábio ser assim tão rude Suas ações me deixaram com muita raiva Onde está a Apple Bloom? Zecora, acho que encontrei tudo o que faltava Mas o que está acontecendo aqui? Apple Bloom, você está bem? E por que não estaria? Zecora, é uma feiticeira do mal Que nos amaldiçoou E ia cozinhar você em uma sopa Ah, Twilight Essas bobinhas finalmente te convenceram? Você sabe que não existe maldição Apple Bloom, querida Como pode olhar isso e dizer que não é uma maldição? Não é uma maldição Se lembrarem do passado O que falei foi bem explicado Cuidado, cuidado, pequena manada Essas plantas azuis não são uma piada Era um aviso Sobre aquela planta azul É chamada piada venenosa Aquela é uma planta silvestre Mas os resultados são um desastre Mas o que te acha isso quer dizer? Quer dizer que a planta não é malvada Ela só quer dar uma boa risada Alguém aí pode falar a minha língua, por favor? Acho que o que ela quer dizer É que quando viemos salvar Apple Bloom Nós ficamos sobre a piada venenosa Tudo isso são piadinhas que elas colocaram na gente Piadinhas? Que engraçado Tá bom, vai Mas e esse caldeirão aí? E os encantamentos? E essa decoração assustadora? São tesouros da terra natal de onde venho Esta diz olá E esta bem-vindo? Não bem-vindo o suficiente Caso me perguntasse As palavras que proferi eram músicas antigas O que vocês chamam de cantigas Mas o caldeirão A sopa de Apple Bloom Olha aqui, Twilight O caldeirão não era pra mim Mas pra todas as ervas A cura da piada venenosa é um simples remédio natural É só tomar um banho com ela Mas eu tentei achar a cura nos meus livros Eu não achei nada Que livro tem esse remédio natural? Este é o livro, está vendo? É uma pena a sua biblioteca não ter Na verdade, eu tenho esse livro Mas eu não olhei dentro porque o título era tão... Estranho Supernatural Remédios e curas naturais que são simplesmente super... Ai, eu... Eu sinto muito, Zecora Tinha as respostas o tempo todo, mas eu não quis ver Talvez da próxima vez você pense melhor e não julgue o livro pela capa Zecora Você se importaria de preparar outro banho de ervas? Preparar outro certamente Mas está faltando uma erva de punível É que sempre que Zecora vai à cidade, todas as lojas se fecham misteriosamente Bom, acho que podemos resolver isso Olha, Rose, que horror A feiticeira macabra se amaldiçoou Ai, vamos sair daqui Vamos rápido Ai, vamos sair daqui 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 Daisy, precisamos conversar Querida Princesa Celestia Eu e minhas amigas aprendemos uma lição importante esta semana Nunca julgue o livro pela capa Mesmo que pareça diferente ou engraçado ou assustador Mas você tem que passar por ele pelo que ele tem por dentro Amigos de verdade não ligam pra sua capa É o conteúdo que importa E um bom amigo, assim como um bom livro É algo que irá durar pra sempre Da sua dedicada aprendiz, Twilight Sparkle Senhorita Zecora, adoraria conhecer a sua receita para esse banho É simplesmente fabuloso Applejack, ei Cadê a Applejack? Está bem aqui, irmãzinha Não sou mais a irmã menor Ai, querida Se eu nunca me senti tão adorável em toda a minha vida Ai, nossa Eu nunca percebi como ia ser horrível não poder falar Tipo, eu adoro falar E quando eu tentava falar e a minha língua ficou Foi horrível Você não acha, Fluttershy? Sim Eu nunca me senti tão adorável em todo dia Eu nunca me senti tão adorável em todo dia